Estou muito feliz com esse momento É um momento que eu sempre sonhei Que eu sempre tive o sonho de casar com o príncipe E eu encontrei esse príncipe Ele veio, não veio no cavalo branco, mas veio numa lancha E realizou todos os meus sonhos Foi perfeito, está sendo perfeito e vai ser perfeito pra gente It's like a watch in the night sky Or a beautiful sunrise Well there's so much they hold And just like them old stars A saldo pra mim é que sou meu companheiro O meu porte-seguro, minha vontade de crescer, de ser melhor Sandra é o amor da minha vida Tudo que eu sempre esperei de um homem, eu tenho nele É muito estranho, né? Como é que a nossa vida muda assim em seis meses? Totalmente Há seis meses atrás se alguém falasse pra mim Jabel, você vai casar e você é mãe Eu ia falar rápido, tá, que eu vou casar Eu? Quem vai me aturar? Nossa, que linda E quando você precisa de seu espaço Para fazer um navigatinho Eu vou estar aqui, patiently esperando Para ver o que você vai Acredita em mim Você pode acreditar em mim Essa mensagem que eu estou falando pra você A gente se prometeu E que nos próximos 55 anos Nenhum dos dois ia deixar o outro Então vamos cumprir isso aí Beijo Te amo